Os financiamentos imobiliários da Caixa Econômica Federal movimentaram mais de 27 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano. E a expectativa é de que em 2015 seja registrado um aumento entre 13% e 15% nesses financiamentos. O brasiliense João da Silva se mudou há dois meses para este residencial, onde teve o apartamento financiado por meio do programa Minha Casa Minha Vida, com apenas 21 anos, o ex-vigilante e atual corretor de imóveis apresenta com orgulho a casa nova. Tem a sala, aqui a gente tem um quarto, banheiro e outro quarto. Esse aqui é o meu quarto. Melhor do que o anterior? Bem melhor. O apartamento, de 42 metros quadrados, fica a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. João deu 60 mil reais de entrada, recebeu 16 mil do programa e financiou os 100 mil restantes. Uma prestação de 1.600 reais para quem ganhava 2.100 é fora do padrão. E eu pago uma prestação de 600 reais hoje com a qualidade que eu tenho de vida muito maior. Os imóveis incluídos no programa habitacional do governo são financiados pela Caixa Econômica Federal. Nos três primeiros meses deste ano, os novos financiamentos imobiliários do banco somaram mais de 27 bilhões de reais. 11 bilhões de reais desse total são de contratos do programa Minha Casa Minha Vida. O balanço da Caixa mostra crescimento de 2,5% no volume de contratos em relação ao mesmo período do ano passado. A expectativa atual da Caixa Econômica Federal é de que a carteira imobiliária cresça este ano entre 13% e 15%. O foco do banco continuará sendo a compra de imóveis novos e o Minha Casa Minha Vida. Para habitação em área urbana, o programa oferece financiamentos para quem tem renda de até 5 mil reais mensais. Não deve ter outro imóvel no município que ele está comprando, não pode ter financiamento nenhum ativo em nenhum município do território nacional. Então, ele deve procurar uma agência da Caixa, poucos documentos, documentos pessoais, CPF e identidade e os seus comprovantes de renda.